Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Hum... Fizou me xingar, mas se não os caras ficam tão gostosinhos aqui... É, gente, você tava com uma hora. Falei. Gente, temos um vidrinho aqui que chama Jogo da... Não tô conseguindo ler, ó. Jogo da Pegação. Adoro! Meu pai amado. Temos uma venda aqui. Temos uma venda aonde, Gi? Ai... Bom que ele não avisa ninguém quais são os... Ah, é? Vem gravar. Vem gravar. Olha a caixa. Beijo de língua. Beijo de língua. Beijo na orelha. Beijo de língua. Beleza. Ceinho. Pega a caixa no lado todo, assim. Beijo no pescoço. Aqui estamos com alguns bilhetinhos. Se a pessoa não quiser responder, ela joga o dado. Não. Como que é? Ali, ó. Olha as contras. Cada bilhetinho, cada pãozinho tem o que a pessoa precisa fazer. Ai, que medo. Então, vai mandar ou jogar o dado, ou fazer alguma prenda. Tá. Quem começa, gente? Vai, vai, vai. Impa. Olha, eu te ajudei, hein, parceira. Não, me ajudou super. Ele começa ou você começa? Você ganhou? Eu ganhei. Então eu começo. Medo. Escolha, ou dê um beijo grego, ou ele te dê um beijo grego. Grego? Mentira. Não. De zero a dez. Qual a chance de trocar... Eu falei, caraca. E assim? Que leve, né? A brincadeira, gente. Achei leve. De zero a dez. Qual a chance de trocar o número pra sair pra um date? De amizade, assim. Vou jogar aqui no chão, só. Porque eu sou do signo de virgem. Aí me reclamaram nos vídeos que eu fico organizando tudo. Então, ó, estou desorganizando. Então, não sei. Vocês serão amigos. Amigos? É, de amigo. De date. De date? Olha as cúmplices. É, é. Então, eu acabei de conhecer ele, acho que em sete. Nossa, sete! Ah, é top, é bom. Ele é uma pessoa do bem legal. É verdade. Estou gravando o vídeo aqui. Deixa eu ler. Desculpa. Vê se eu quiser dar uma mão. É uma metadinha, né, Jorge? Prior. O que? Tipo assim, ó. Se eu estivesse conhecendo ela hoje, tá? Você conheceu ela hoje. Tá, conhecendo. Tá todo mundo vacinado. A gente tá num barzinho aqui agora. Ó, na praia aqui. O mar passando. Você encontrou ela. O que que chamaria a atenção nela em você? Cara, na real são duas coisas que eu achei daora nela. Aquela simpática, que eu falei que eu gosto de virar simpática. E o sorriso dela é bonito. Sorri pra mim que você veja. É daora. Obrigada. Ela é simpática, ela tá sempre sorrindo. Eu também sorrindo. Adoro. Chocada. Carol. Eu. Joga o dado e descubra aonde irá beijar o outro jogador. Nossa, João. Tô sentada mesmo. Olha o Tinder. Amiga, pode ser sentada. Matheus, ele é uma coisa, né? Falha assim. Peixe no pescoço. Um pouco mais leve que a gente começar, né? Ele vai colocar a venda ou não? Ah, mãe. Pra diminuir a vergonha. Pronto. Eu vou até aí? Pode ser, fica aqui. Matheus, eu vou te matar. Adoro. Menininho. Pode ficar com a venda aí. Toma. Matheus é foda. Vou gravar um videozinho rapidinho. É, amiga, tá onde? Vem gravar o vídeo. Joga o dado e descubra aonde irá beijar o outro jogador. E ela tá, tá. Agora vocês podem fazer dancinha assim, né, Joyce? Pode dar, gente. Vou até o vendaço. Não, o que vai ser vendaço? Eu. Calma, pera. Que eu vou fazer só de Notéu Massafera. Espera. Gente, segue o perfil de Notéu Massafera. Que bota tudo lá de fofoca. Vocês dois seguem. Pode estar mesmo. Pergunta, inclusive, segue a fofoca minha lá. Vai, Prior. Beijo no pescoço. Ah, tranquilo no pescoço. Ó. Tá tranquilo. Tô postando aqui, tá, galerinha? Prior. Ah, a Carol que vai pôr? Ele que vai pôr. Pode ir lá? Pode. No pescocinho, né, Prior? Eee! E ela tá, tá movimentando. Tá. Esse é só. João, o que que você tá fazendo que você tá aí quietinho? Tô vendo. Tua vez, amiga. Joga o dado e descubra onde lá. Tô, desde o céu. Tá, agora elas colocaram. Você, elas colocaram assim. Só tem isso. Foi. Calma, eu quero ficar de pé. Eu quero ver de frente agora, gente. Eu quero ver de frente. Vai, Carolina. Não tem a bebida. Ah, não. Só tem pedido. Ah, não. Só tem pedido. Ah, não. Só tem o mesmo. Beijo no pescoço, vai. Tá, vamos lá. Ele gosta, né? Cheiroso. Cheiroso! Eu ouvi cheiroso, meninão! Chocada! Gente, tô com o celular na mão, não é foto de educação não, tá? Que tô postando pra vocês lá no Hotel Massafera. Segue lá, aproveita e segue os meninos também. Caroline, Prior, está grande, ele está aqui. Vai, quem vai agora? Ele. Nossa, tô nervoso. Imagina a gente, né, lindo? O que você mais gosta da personalidade e fisicamente no outro? Ele falou isso já, né? Olha aí. É, você falou, né? Acho que tem que pegar o dado, já que já falou. Olha isso! Vai, Prior, já me dava. Tô nem fuso. Não, tô com muito medo desse dado. Calma aí, deixa eu pegar o dado por aí. Prior foi o gado, né? Ele põe a mesa com o prato, espera. Ele já tava com a venda. Vai, Prior. Vai. Boa sorte. Ah, depois deu no meu joelho. Ah, selinho. Selinho. É. Por que que você tá tirando a venda, Joyce? Ai, Jesus Cristo. Matou essa classe no Tinder, né? Sério? Ah, não gravei. Meu Deus, é justo. Ai, acho que tem que ser de novo, Joyce. Eita! Quem é agora? Sou eu. Gente do céu. Eu queria um canal desse pra eu ir. Aham. A gente tem que fazer os vídeos dele com ele. Joga o dado. Jogue o dado. Boa sorte, Prior. Morder o lábio. Ah, isso é tranquilo. Bora. Ele tem que vir. Ele o que, Joyce? É, caiu pra ele. Tímida. Adoro. O pior tava de olho aberto. Não. Lógico. Não. Calma. Joga o dado. Ah, mas olha aqui. Matheus que é um razão, né? Ele quer um negócio cinematográfico. Ele tá entendendo. É beijo de... Não. Mordidinho. Aqui, ó. Calma. 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 Quando eu chegar perto, eu fecho o dado. Eu não vou chegar mal assim, ó. Eu vou morder a bochecha. Vai. Isso é foda. Tô ficando. Desculpa aí, Mico. Eu devo tá doendo. Eu devo tá doendo. Eu tô tímido, amigo. Meu lado aqui, papi. Gente, vocês são muito polêmicos. Eu não vou ouvir no canal do Matheus mais, gente. Eu vou ficar assim. Não, a gente vai fazer um dia. Eu vou ligar pra vocês duas. A gente vai fazer um inverso. Calma. É, a gente vai ter que combinar isso daí. E ela tá... Tá movimentando. Ele te conversa. Deixa eu postar aqui. Pera aí. Poxa, vai sair em todo canto. Só essas stories aí. Tô com medo. O Quininin. Os Quininin são os piores da minha vida. Nossa senhora. Tô com medo. Um. Uh. Um. Faça um body shot no outro. Quem foi que fez essas perguntas aqui, gente? Por favor, amor de Deus. T over there. Ah, sim. Lá, vai colocar a tua vida em algum lugar, que vai ter em algum lugar da minha vida. É, lá. Sem embora. Menina, sabe o que eu já fiz uma vez? Eu não tenho. Bêbada. que o bordo tava saindo, eu peguei tipo um palitinho, colocava assim no uísque. Palitinho? Minha nossa! Você nunca fez isso, João? Jesus! Não, mentira! Nossa, fica mara! Experiências, né? Você já fez, Joyce? Mas não no palito. Não. No corpo do teu namorado nunca? Não, não. Você nunca fez, amiga? Não, não. Você já fez? Não. Ah, que chato, também nunca fiz. Era mentira. Não, a gente deixou só pra você fazer. Era mentira, eu nunca fiz! Sabatinho! Cadê, Gi? Dois mil anos depois. Pior, terça-feira a gente trabalhando. É, é body shot. 7,37, hein? Bye! Tira aqui, Mi. O quê? O colar, tira. Eita, que ele gosta, né? Tinha que ele dá um sorrisinho, assim. Eu ou o pior? Pior. Os dois. Mentira, você! Sente aqui. Sente aqui. Pior, não vai fazer lambança, hein? Ah, mas depois a gente tem que jogar. Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo. Você que é o segredo aí. Vai. Calma, vira mais assim, Carol. Joga um pouco, se você se for. Calma, Pior! E ela? Ela tá nervosa, gente. Você tá também de lambança. Calma. Calma. Vai, amigo. O quê? Um banho de uísque. Que incrível. Molhou? Molhou? Meu Deus, molhou. Tchau. Ah!